A semente da verdade Tai era um ótimo menino, responsável, amigo e acima de tudo, honesto. Sempre que chegava da escola, dedicava-se ao seu passatempo favorito, a jardinagem. O jardim da sua casa era simplesmente fantástico, com cerejeiras, bambus, orquídeas e várias outras plantas, todas cuidadas com muito carinho. Imerso em seus pensamentos e realizando a tarefa mais apaixonante de sua vida, o garoto passava horas e horas no jardim, que a cada dia ficava mais lindo. As outras crianças não conseguiam entender como Tai podia passar tanto tempo cuidando das plantas, mas ele sempre dizia O tempo é o maior aliado da beleza. Em um jardim, ele não passa rápido nem devagar, apenas no tempo certo. O jardim precisa de mim e eu do tempo. Cada planta tocada por ele crescia viçosa, colorida e forte, e na família todos tinham certeza de que o menino era filho da terra, neto do tempo. O imperador do país de Tai estava seriamente preocupado em definir quem o sucederia. Sem filhos nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino, Pois entre elas, com certeza, encontraria alguém digno de assumir o trono. Como todas as outras crianças, Tai também foi convocado e no dia marcado, dirigiu-se até o palácio do imperador. Havia milhares e milhares de pequenos súditos no jardim, mais do que Tai podia imaginar que vivessem no reino. Apareceu então o imperador que disse, sem fazer rodeios, Crianças, preciso escolher entre vocês o meu sucessor, o futuro imperador de nosso país. Eu vou lhes dar uma tarefa e a minha escolha vai depender da dedicação de vocês. Estou aqui com milhares de sementes, quero que vocês as levem e as cultivem. O trono será daquele que me trouxer, daqui a um ano, a planta mais bonita, mais bem cuidada. Vocês irão dispor de um ano inteiro, portanto, terão o tempo a seu favor. Durante esse período, observem o que aconteceu com a semente, com a planta. Deixem que elas lhes ensinem uma bela lição. O coraçãozinho de Tai iluminou-se, pois ele era um excelente jardineiro. Com certeza, essa seria sua oportunidade. Porém, a pequena chama de esperança, acesa naquele instante, foi se apagando. É que, por mais que Tai se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia. Adubou a terra, colocou o vaso no sol, regou a semente com água da nascente, mas seus esforços de nada adiantaram. Aquele ano passou muito rápido, logo chegou o dia de apresentar a planta ao imperador, e a semente de Tai ainda não havia brotado. Um menino tão envergonhado, que não sentia nem mesmo vontade de comparecer ao evento. Porém, seu avô lhe disse, Você é dedicado, Tai, mas antes de tudo, é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade a ele. Mas, vovô, se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo... Meu neto, todas as crianças tiveram um ano para cuidar de suas sementes, e um ano é muito tempo. Sua dedicação foi extrema, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Diga apenas a verdade e não culpe o tempo. Talvez seja essa a lição que o imperador quer que você aprenda. Algumas vezes, a verdade não é tão bonita como uma flor, mas precisamos encará-la com coragem. Como assim, vovô? Perguntou o Tai. É muito simples. Nossas atitudes devem ser norteadas pelo compromisso com a verdade, e devemos agir sempre em busca da felicidade, sem que a nossa alegria deixe ninguém infeliz. Entendi, vovô. Suas sábias palavras me fizeram compreender que, ao contar a verdade ao imperador, dizendo que me esforcei ao máximo para fazer a semente brotar, estarei caminhando em direção à felicidade. A mentira deixaria, no mínimo, duas pessoas infelizes, o Senhor e eu, porque saberíamos que menti. É exatamente isso, querido. Esse é o significado de uma palavra mágica, a ética, um valor básico que deve acompanhar você por toda a vida. Muito obrigado, vovô. Estou pronto para ir ao encontro com o imperador. Levarei comigo o vaso com a terra e a semente que não brotou, e terei em meu coração a certeza de que fiz o melhor que pude. E o jovem jardineiro dirigiu-se ao palácio, cheio de coragem. Entretanto, ao chegar lá, Tai ficou muito envergonhado, pois era a única criança que não levava consigo uma belíssima planta. Havia flores de todas as cores e árvores de todos os frutos. O imperador, sentado em seu trono, chamava as crianças uma a uma e examinava minuciosamente as plantas. Perguntava a cada criança que lição aprendera com a semente, e todas respondiam ter aprendido sobre o talento, a perseverança e o dom necessário para fazer a semente brotar. Apesar de os resultados serem esplêndidos, o imperador não sorria nem esboçava contentamento. Tai estava muito nervoso, Pois, se o imperador não havia até agora aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria de seu vaso contendo apenas terra? E assim, o seu pequeno menino foi ficando para trás, e quando se deu conta, era o último da fila. Mas sua vez chegou, e ele não poderia mais adiar o encontro com o imperador. Vejamos bem, meu jovem, o que tem aí para mim? Tai não pôde mais conter as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso com terra ao imperador e disse, Senhor, eu tenho talento, sou um bom jardineiro, e uma de minhas virtudes é a perseverança. Mas, por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou, estou envergonhado e peço perdão. Talvez tenha sido falta de sorte, mas a dedicação não me faltou. Considero o tempo meu aliado, porém confesso, Senhor, que dessa vez ele se esvaiu muito rápido. Mas você não teve tempo suficiente para meditar a esse respeito? Perguntou o imperador. Tive muito tempo para refletir sobre a semente que foi me dada, e decidir qual seria a minha atitude. Optei por dizer a verdade, relatar-lhe o meu esforço, e rogar-lhe perdão. Estou muito envergonhado por causa desse vaso com terra que trago comigo. Não se envergonhe, criança, você fez o que pôde. Aliás, estou muito surpreso de ter recebido aqui tão lindas plantas brotadas de sementes mortas. Levante a cabeça, Thay, meu futuro sucessor, e preste atenção, meu filho, apesar de você considerar a perseverança sua grande virtude, asseguro que hoje o valor que prevaleceu foi outro, a ética, a honestidade. Vou explicar. Eu havia queimado todas as sementes antes de entregá-las às crianças. Nenhuma poderia germinar jamais. Portanto, entre todas as crianças que aqui estão, você foi a única que plantou a semente da verdade. A partir daquele dia, o reino e os seus súditos puderam contar com o futuro governante. Thay ainda tinha muito a aprender com o imperador, um homem justo e amado pelo povo. Mas nunca, nunca o garoto se esqueceria das sábias palavras de seu querido avô. E Thay governou o reino por muitos e muitos anos, ficando conhecido por suas atitudes justas, honestas e éticas. Foi um excelente imperador e até hoje é lembrado pelo seu povo como aquele que soube colher os frutos da semente da verdade. Fim, é isso pessoal. Espero que tenham gostado da historinha. E se você gostou, se inscreva no canal. Logo teremos muito mais histórias. Tchau, tchau. E até a próxima.